E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos. Muito bom estudar, né? Esse livro, então, Sexo e Destino, ele nos fala tantas coisas sobre relacionamento entre encarnados. Relacionamento entre encarnado e desencarnado. Entre desencarnados, sobre planejamento reencarnatório, sobre planejamento familiar, comportamento familiar, responsabilidade sexual, afetiva. Olha, se nós agirmos com sabedoria, esse livro aqui se transforma num grande roteiro para as nossas vidas. Não só para essa, mas para as próximas reencarnações. Para a gente ter noção do que é reencarnar. Qual o objetivo de reencarnar. Qual o objetivo das nossas aflições. Nós estamos vendo a Marina passando por uma aflição terrível. Que não estava no planejamento reencarnatório dela. A Marina se envolveu com um homem casado, com um Nemésio. E que agora o Nemésio está todo descompensado, culpando ela. E ela, de certa forma, tem responsabilidade. Por quê? Porque todo relacionamento nós temos responsabilidades. E esse tormento que o camarada está passando, o Nemésio, ela está passando, não estava no planejamento reencarnatório. É tormentos voluntários. Exatamente. Que a gente aprenda sobre isso. Para que principalmente a gente aprenda a fazer escolhas. Isso. E cada pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso lado, nós somos responsáveis. E aí, na página 317, o André Luiz continua. Que Nogueira, assustado, leu e releu o documento. Quer dizer, é a carta do Nemésio. O Nemésio desesperado e ameaçando. Ameaçando ela e ameaçando que vai se matar. E antes de reduzi-lo a cinzas, insulou-se no quarto e orou por aquele homem. Que, pelo jeito, se afundava em pavoroso desespero. Então, Nogueira, ao invés de ficar com raiva, ele está sempre buscando o recurso que esse homem aprendeu através da doutrina. Que é o recurso da prece, né? E ele sabe também que o mal é transitório. Então, vale a pena orar. Não existe nada perdido, não é? Nogueira compadeceu-se. Impraticável, todavia, colocar o grego ao ocorrente da situação. Nemésio delirava. Mais justo que o filho aguardasse notícias de um trêslocado genitor por outras fontes. Impressionou-se, contudo, de tal forma com a mensagem recolhida que, após o almoço, demandou com descrição algumas das organizações policiais e hospitalares que lhe pareciam suscetíveis de fornecer alguma pista com referência ao suicídio anunciado, mas em vão. Nenhum vestígio. Depois de caminhada, junto da filha, repousou mais cedo. Sentia fome de meditação mais prolongada. Olha que frase. É, exatamente. Sentia fome de meditação mais prolongada. É aquela situação que a gente precisa estar sozinho com a gente mesmo, né? Para o quê? A gente é como se fosse fazer um balanço para tomar uma resolução, porque senão a gente vai tomar resoluções precipitadas e vai gerar um transtorno tão grande, porque a gente não pensou no que era para fazer, né? Exatamente. Que a gente adquire esse hábito de meditar nos grandes problemas, sabe? Porque quando a gente medita e vai se acalmando, e aí muitas das vezes os espíritos se aproximam para nos dar a solução. Exato. Concentrando-se em pensamentos de benevolência e de fé, rogava Jesus pelo adversário. Que os mensageiros do Cristo se apedassem de Nemésio, amparando-o. Se ainda estivesse no corpo carnal, que se lhe estendesse o socorro preciso para que não resvalasse em deserção. Se houvesse forçado irrefletidamente as portas da vida espiritual, que fosse bafejado pela proteção dos emissários divinos. E esse ensinamento, nós aqui, quem tem algum inimigo, alguém querendo fazer mal, que a gente saiba, ore por ele. Peça para que ele seja feliz. Peça por ele. Porque de alguma forma nós estamos vinculados às pessoas. Exato. E se as pessoas não gostam da gente, elas sempre têm um motivo. Isso. Enquanto Moreira e eu lhe acompanhávamos, a súplica, Persília entrou. Esperou o momento oportuno e comunicou-nos que vinha da parte do irmão Félix, a fim de colaborar conosco. Os apelos de Cláudio, durante todo o dia, transmitido para o Almas Irmãs, tinham impelido vários amigos a rogar auxílio em benefício dele. Relembrando que Almas Irmãs é aquele instituto, aquela colônia, responsável por trabalhar as questões ligadas ao sexo. Então, ali, eram espíritos comprometidos e espíritos orientadores dentro dessa área. E é interessante que eles estavam recebendo o apelo. Isso. Chegaram no objetivo de ser útil e nós, que lhe admirávamos a bondade silenciosa, internecemos-nos ao observar a devoção com que se instalou no aposento. Qual enfermeira afetuosamente consagrada, doente e querida. Mais quatro dias transcorreram sem episódios especiais, a não ser a extrema dedicação de Persilha, que, diante de Cláudio, era análogo ao amor de Cláudio para com a filha. Muito bom. E a gente está vendo esses amores acontecendo. Sempre quando estabelecemos a prece como recurso, incrível como isso nos aproxima dos nossos amores. E isso é que a gente tem que ver. E, sabendo disso, buscar sempre o refúgio da prece. Porque a prece é bom para quem ora. Com certeza. O benefício é para quem ora, porque, na verdade, a criatura vai tendo uma leveza e vai se oxigenando. O oxigênio é para quem ora. E você facilita também a chegada da ajuda, como se a gente preparasse um canal, uma estrada, por onde o espírito que vai ajudar, ele penetra com uma facilidade bem maior. Exatamente. E essa situação que a gente está vendo aqui, não é porque ele é um privilegiado. Não. Isso aqui está para qualquer um de nós. Entre sete e oito da noite, descemos do prédio e demandamos os sítios conhecidos. Os nogueiras conversavam tranquilamente em torno de assuntos triviais, à frente das águas mansas, tão mansas que refletiam prateadas faixas do firmamento, a constelar-se de luz. A aragem soprava, aliviando a tensão do dia. Novembro seguia cálido. Aqui e ali, na paisagem, pessoas encarnadas e desencarnadas, sem novidades que chamassem a atenção. Após o descanso, a volta. Pai e filha, à beira da pista asfaltada, esperavam a vez, notando os carros que desfilavam velozes. Locomovia-se Marina pesadamente. Em razão disso, reconhecido o sinal de passagem livre, iniciaram a travessia com vagar. No entanto, o imprevisto aconteceu. Automóvel, a deslocar-se de longe, com lentidão, adquiriu o estranho movimento, qual se perdesse todos os controles, e quebrando as regras do trânsito, precipitou-se sobre pai e filha, em tremenda impulsão. Nogueira, rápido, dispôs simplesmente de um segundo para arredar a filha e foi arremassado à distância, depois de sofrer o impacto da máquina à altura do tronco. Persilha, Moreira e eu, assombrados, vimos Nemézio ao volante, com a fisionomia de louco, mantendo o automóvel, qual o avião em decolagem, desnorteando guardas e populares que, de baure, se dispunham a seguir. Olha que interessante. Persilha, Moreira e eu, André Luiz, os três mortos, espíritos, ficaram assombrados. Por que eles ficaram assombrados? Porque isso não estava escrito em lugar nenhum. Não é previsto, não é previsão, não é missão para fazer o mal. Exatamente, mostrando que a gente não pode falar assim, ah, que Deus quis, estava no meu caminho. Nunca o mal estava. É tanto que os próprios espíritos ficam assombrados, como que ele está fazendo aquilo ali. E aí, ele continua. Marina, em gritos, foi imediatamente escorada por senhoras que acudiram emocionadas. Sobreveu a agitação. Motociclistas dispararam no encalço do agressor. Funcionaram telefones próximos para socorrer urgente. O bolo crescia em torno de Nogueira, que tombara em decúbito o ventral. Bradava-se contra choferes desalmados, contra jovens inconscientes. Cláudio, tonto a princípio, recuperou os sentidos e virou-se com dificuldade. Superando a resistência do corpo, que se tornara rígido, conseguiu sentar-se, apoiando-se nos dois braços, a se retezarem, forçando as mãos espalmadas no solo. A filha ansiava enxergá-la, sabê-la, viva, salva. O sangue pingava-lhe da boca, mas, sobrepondo-se à curiosidade dos circunstantes, perguntou por ela. Marina, firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele. Não sofrera sequer um arranhão. Todavia, aturdira-se, receava desfalecer. No entanto, fitando o genitor a dominar-se para insuflar-se segurança, cobrou forças. Cláudio ensaiou um sorriso quase alegre, que o sangue entristecia e roubou-lhe calma. Ferira-se um pouco. Apenas isso, explicava. Problema simples que a hospitalização de algumas horas viria a resolver. Afligia-se tão somente por ela. Ficasse boazinha, suplicou. Que confiasse em Deus. Tudo terminaria bem. Solicitou a presença do germo, que um dos cavalheiros presentes se prontificou a buscar no endereço da glória, que ele mesmo forneceu. Intentou prosseguir conversando para consolo da filha, mas notou que as energias lhe escapavam. Realmente foi um... Foi um acidente sério, ele superando ali, né? Para tentar manter a filha bem. Olha que prova de amor, não é? Persilha acomodada no chão, resguardavam em lágrimas. Lembra que também no acidente da Marita, e no atropelamento, os Espíritos também estavam com ela, que quando a gente passar e presenciar um atropelamento, um acidente, que a gente ajude entrando em prece, fortalecendo os Espíritos que estão ali, inspirando os outros Espíritos a buscarem ajuda, a buscarem socorro, que a gente tenha sempre esse cuidado de colaborar nos acidentes, fazendo as nossas preces, pedindo socorro, sabendo já que muitos desses acidentes não estão no planejamento reencarnatório. E que muitas das vezes, como no caso da Marita, a Marita perdeu a oportunidade da reencarnação por descuido. Então, que a gente tenha esse olhar amoroso quando a gente perceber essas pessoas assim, nesse... Exaborável. Exatamente, sabe? Então, aí começou a balbúrdia em torno ali, e o acidentado, contudo, alheou-se em reflexão. Novembro. Lembrava-se de que dois anos jaziam transcorridos sobre o desastre no qual supunha haver Marita procurado a morte. Ela tombara perto do mar, ele também, ambos atropelados por automóvel. Contemplou o céu e recordou que a filha caíra quando as estrelas se apagavam, ele quando as estrelas se acendiam. Fixou Marina que chorava baixinho e verificou que as lágrimas represadas lhe constringiam a garganta. Queria tanto viver para aquela filha, aguardava com tanta ternura a criancinha por nascer. Nisso, sentiu que se lhe reconstituía na mente a visão e que se reconhecera visitada por Marita. E as palavras da prece que formularam lhe vieram, uma a uma, ao hábito da memória. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível amar o Jesus, permite agora que ele dê minha vida. Senhor, deixe que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Foi na hora em que houve aquela questão do atropelamento da Marita, da questão do suicídio, aquela complicação toda, em que ele reconhece que é filha dela e que ele vai para o hospital e ele faz essa prece para trocar a vida, olha só. Que foi uma prece que não foi respondida do jeito que ele queria, né? Mas ele lembrou desse momento, foi um momento marcante na vida dele. E será que nós teríamos uma história para contar sobre a nossa vivência na prece? Você que está nos ouvindo, você tem alguma história que, no momento de uma grande dor, você buscou com lucidez o apoio na prece? Você buscou o conforto na fé na prece? Você tem algum caso, ou nos seus momentos de dores, a única coisa que se faz é reclamar e pedir para que as outras pessoas olhem e fica vivenciando o problema sem buscar o remédio da alma que é a prece? Quantas vezes você já buscou isso? Que a gente aprenda a buscar o recurso na prece. Eu acho que esse é um grande aprendizado que nós estamos vendo aqui com o Cláudio, porque esse homem era uma peste, gente. E olha como ele mudou. E ele mudou porque ele quis. E o André Luiz continua. Quando esses trechos da oração se lhe rearticularam no pensamento, sorriu e compreendeu. Sim, considerou intimamente, devia regozijar-se. Acreditava que Marina e Marita ali se achavam juntas. Juntas. Por que não dar alegremente a vida para que a filhinha, prematuramente desencarnada por culpa dele, viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que puder acautelar Marina contra o carro homicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da bondade de Deus? Impelir a filha para a morte. Incriminara-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Nas preces costumeiras, rogava aos amigos espirituais o ajudassem no resgate da falta cometida. Se lhe competia insetar o pagamento do débito assumido, apenas no curso de existências por vindoura, por que não iniciá-lo mesmo ali, entre os rostos desconhecidos, que Marita igualmente fora constrangida a defrontar? E aí o Evangelho nos fala, quando fala do ponto de vista, né? O modo como o homem encara a justiça de Deus e a vida futura, faz com que o ponto de vista em relação à vida material muda. Olha só, gente. Ele está num momento que seria da tragédia, né? Isso mesmo. Mas ele vê como o momento do resgate, né? A possibilidade. Então isso é consolador. Isso. E que a gente precisa aprender. Isso. Ele aqui, ele está ciente sobre quem ele é. E em momento algum ele está, ele poderia estar, poxa vida, né? Eu mudei. Agora na hora que vai nascer minha netinha, poxa, que maldade. Agora estava tudo bom, né? Para mim, exato. Mas é o ponto de vista como espírito imortal. Ele não está olhando do ponto de vista material, né? Exatamente. E o André Luiz fala assim, Soberana tranquilidade se lhe instalou no Espírito. Gente, olha só. Soberana tranquilidade se lhe instalou no Espírito. Não só uma tranquilidade, mas soberana. Por quê? Porque ele sabe sobre ele. Nesse momento ele entrega a Deus em confiança, em aceitação, em resignação por saber sobre si e também saber que está mudando. Isso. Ele sabe o tanto que ele errou e o tanto que ele tem se esforçado para mudar. Isso traz essa tranquilidade para ele. E quantas vezes nós ficamos desassossegados, até achando assim, nem tem motivo, mas estou desassossegada. A gente não fez aquela meditação profunda, como a gente falou ainda há pouco, né? Diante da ambulância que chegara, pediu a própria internação no hospital dos acidentados. Qual o serviço policial favorecesse, carregado por braços generosos, despediu-se da filha, a recomendar-lhe otimismo e serenidade. Esperasse por Gilberto e lhe participasse o acontecido sem exagerar as expressões. Olha que legal. Está muito interessante, né? Gente, olha só. Sem... Por quê? É o pai envolvido, para que não haja desavença entre o casal, que a gente saiba contar as coisas sem exagerar as expressões. Sem botar a linha na fogueira, né? É. Nada de alarmes. Mas, se necessário, pediria o concurso de alguém para dar notícias ao telefone, que não se apoquentasse por sustos. Dentro do carro, enquanto Nogueira pensava em Marita, ao viajar num carro igual àquele, nas mesmas circunstâncias, Persília, que o aconchegava de encontro ao colo, se desfazia em pranto copioso. Concluindo, porém, que Moreira e eu nos desassossegávamos ao vê-la assim. Aquela criatura, comumente silenciosa, falou submissa. Irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por abraçar-lhe o espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. E aí a gente está vendo uma coisa muito bonita, né? Primeiro é a persilha que estava quietinha o tempo todo. Lembra? Ela aparecia e sumia, né? Ela aparecia na casa da Beatriz, aparecia na casa do Cláudio, e ela aparecia e sumia. Então a gente está sabendo quem é. É a mãe dele, né? A mãe dele espiritual. Mas a gente observa aqui também a emoção que os espíritos têm. Então naquele momento, ela como mãe, ela não está sofrendo porque ele sofreu um acidente, por essa questão toda. Ela está se alegrando, é um choro de alegria, por vendo que ele está aproveitando a oportunidade. E aí é só persilha? Não, gente. Isso é com todos nós, né? A cada vitória que a gente tem pela gente, por nós mesmos, a cada situação que a gente vence, que aproveita, a espiritualidade nos abraça e se emociona, não é? Exatamente. E nesse momento que ele está caído no chão, é o momento que ele está mais levantado. Exatamente. E se ergueu, né? Olha a diferença da visão material para a visão espiritual. Para o progresso material e para o progresso espiritual. E olha, gente, a mãe sofrendo por ter dado mau exemplo. Exatamente. Que as mães fiquem atentas para dar bons exemplos a seus filhos. Que tipo de exemplo eu estou dando para aqueles que estão sob minha tutela, né? Porque um dia vai ter que dar conta. Exatamente. No livro Sexo e Obsessão nós vemos a mãe do Marquês de Sade dolorida com o coração partido por ter dado mau exemplo, por ter passado a mão na cabeça do filho indevidamente e que agora ela tem que redirecionar esse filho. e precisamos entender que os filhos não são de propriedade. Os filhos têm um objetivo dos pais educarem. Que vamos aprender com esses exemplos desse livro que tem tantos exemplos maravilhosos para aprendermos para esta e as próximas reencarnações. Muita paz. Muita paz, amiga. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro